Música Independentemente de onde você esteja neste exato momento, se lhe for possível, ainda que discretamente, una os três primeiros dedos da mão com que você escreve, a sua mão ativa, e repita verbal ou mentalmente comigo por três vezes o seguinte mantra pensando naquele que é o seu principal objetivo para este ano, para o ano em que você está assistindo este vídeo. Inspirar profundamente e repita. Rama Om Pela segunda vez, Inspirar, pensando no seu principal objetivo neste ano. Rama Om Pela terceira e última vez, mentalizando seu principal objetivo neste ano, Inspirar. Rama Om Sejam muito bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este nosso vídeo em que vamos falar sobre como saber a sua missão de vida e atingir os seus objetivos e as suas metas. Vamos aqui posicionar o que de fato é uma missão de vida, o que são objetivos, o que é meta e o que é planejamento e vamos também colocar mais para o final deste nosso vídeo, quatro elementos fundamentais que nos auxiliam no processo de cumprir a nossa missão de vida, de atingir os nossos objetivos, e de também cumprir as nossas metas e o nosso planejamento de vida. Sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo sim, de número quatrocentos, quadricentésimo vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já também neste que é um vídeo comemorativo, curta agora este vídeo. É uma forma de você colaborar, se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui e desde já, deixe nos comentários a afirmação, o decreto deste nosso vídeo que é o seguinte, agradeço por ser uma pessoa de sucesso. Enquanto você escreve, mentalize e fortaleça em seu coração e em sua mente este sentimento. Agradeço ao universo por ser uma pessoa de sucesso. Escreva materializando isso por três vezes aqui nos comentários e vamos responder os senhores na medida do possível. Agradeço por ser uma pessoa de sucesso. Agradeço por ser uma pessoa de sucesso. Agradeço por ser uma pessoa de sucesso. Pois bem, dignos, antes especificamente de entrarmos nos quatro elementos fundamentais que nos auxiliam no cumprimento das nossas metas, dos nossos objetivos e também da nossa missão de vida, é importante nós relembrarmos alguns pontos fundamentais. Em primeiro lugar, o que é missão de vida e como você vai descobrir e saber qual é a sua missão de vida. Em segundo lugar, o que é um objetivo, o que é meta e o que é planejamento. E indo para o primeiro ponto, de forma direta, o que é missão de vida? Missão de vida é o conjunto de objetivos, é o conjunto de metas, é o planejamento a longo e a longuíssimo prazo que dá razão e sentido para a sua própria existência. E a missão de vida geralmente se fica buscando de forma pronta e acabada. Ou seja, a pessoa geralmente fica tentando buscar uma resposta um tanto quanto angelical, misteriosa e mística para a sua missão de vida. Como eu vou saber qual é a minha missão de vida? E fica na expectativa de que algum arcanjo, de algum mestre-ascenso, de algum jogo de tarô ou algum outro tipo de oráculo, que algum tipo de guru venha dizer para si qual é a missão de vida. Quando, na verdade, é importante que a gente substitua o pensamento, a postura, o termo do buscar pelo descobrir a missão de vida por nós próprios escrevermos, desenharmos e definirmos qual é a nossa missão de vida. Este é um segredo fundamental dentro deste tema. Substitua o pensamento do ter que descobrir, como se ela estivesse escondida em algum lugar, pelo definir. Ou seja, todos os dias você tem que definir e redefinir, ajustar e comportar a sua missão de vida dentro das suas expectativas e das suas possibilidades existenciais. Portanto, é você mesmo quem define de acordo com o quê? De acordo com as circunstâncias em que você vive, de acordo com os dons que você possui, de acordo com as capacidades que o universo lhe possibilita e também dos seus próprios desejos e das suas inclinações. É por isso que a missão de vida, para que ela possa ser pontualmente definida, ela deve partir de dentro e não de fora. Deve vir do próprio indivíduo e não de alguma mensagem, de algum recado ou de algum aconselhamento. É importante que o indivíduo conheça a si próprio, como estava escrito no oráculo de Delfos, Homem, conhece-te a ti mesmo, na medida em que nós nos conhecemos, as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas inspirações, os nossos sonhos, nós nos tornamos capazes de, a partir daí, definir a nossa missão de vida, conhecendo, inclusive, as nossas próprias limitações, conhecendo as nossas próprias imperfeições, aquilo que em nós deve ser melhorado e aonde nós devemos avançar. Então, este é um segredo fundamental. Veja algo que caiba, que abrace, que abarque toda a sua vida. É aí que vai estar a sua missão de vida. Agora, o objetivo, ele já é algo intermediário, é algo a médio prazo. Vejamos, missão de vida é a longo e a longuíssimo prazo, abarca e abrange toda a sua existência, e o objetivo é aquilo que você quer atingir, aquilo que você deve alcançar a médio prazo. Portanto, é aquilo que você tem que conquistar, por exemplo, neste ano, no ano em que você está assistindo este vídeo. É aquilo que você deve realizar e conquistar nos próximos cinco anos. Quais são os seus objetivos? E veja que não é um único objetivo. Para cada área da sua vida, vão existir objetivos específicos. Então, existem objetivos relacionados à vida espiritual, existem objetivos relacionados à vida familiar, existem objetivos relacionados à vida financeira, e assim sucessivamente, para cada campo, divisória e área da sua vida, vão existir objetivos próprios, e você mesmo deve traçar os seus objetivos em alinhamento com a sua missão de vida. E aí, entramos na terceira definição, que é a definição de meta. Meta também são elementos a serem cumpridos, mas a curto prazo, a curto e a curtíssimo prazo. Ou seja, é o que você deve realizar agora, é o que você deve realizar esta semana, é o que você deve conquistar este mês. Meta significa onde você deve trabalhar, o que você deve conquistar de maneira objetiva e imediata. Já o planejamento vai se definir pela sua capacidade de coordenar, simultaneamente, todos estes elementos. As suas metas, curto prazo, os seus objetivos, a médio prazo, e a sua missão de vida, a longo e a longuíssimo prazo. E aí, dignos irmãos e irmãs, quatro elementos fundamentais entram nesta engrenagem para se atingir os seus objetivos, as suas metas, e cumprir o seu planejamento e a sua missão de vida. O primeiro destes elementos, dignos, é você manter a conexão cotidianamente, alimente o seu espírito e a sua alma e a sua mentalidade com mensagens de inspiração, de motivação, de conexão com aquilo que você quer conquistar. Portanto, é interessante que você comece a seguir, por exemplo, pessoas que falem sobre o assunto que você quer dominar, que propriamente tenham trilhado os caminhos que você também deseja trilhar na sua vida. Cotidianamente estude, leia livros, cotidianamente esteja conectado das mais diferentes maneiras com elementos que alimentem na sua alma, que alimentem na sua mente esta gana, esta energia, este fervor para continuar no caminho. Alimente-se, portanto, cotidianamente com elementos que te elevem, que te pulsionem, que te joguem para frente na direção da sua missão de vida e dos seus objetivos. Este é o elemento número um. O elemento número dois dos quatro dignos é todos os dias faça alguma coisa, ou seja, não é apenas pensar, não é apenas alimentar-se internamente, mas é também executar algum ato. O que você deve fazer hoje? O que você deve fazer agora? O que você deve fazer na semana que vem? Todos os dias tome isto por hábito de semear algum ato, de todos os dias executar alguma ação que tenha conexão com a sua missão de vida e com os seus objetivos. O terceiro elemento, dignos, é celebrar continuamente aquilo que você já conquistou. Vejamos que, por definição, sucesso é você conquistar aquilo que você deseja e felicidade é você desejar aquilo que você conquistou. E isto significa que é importante nós estarmos celebrando, mesmo que as pequenas conquistas, mesmo que os objetivos simbólicos alcançados, mas que você continuamente mantenha a perspectiva, mantenha a mentalidade e o espírito da gratidão. agradeço ao universo porque consegui, conquistei isso e isso e aquilo outro. E na medida em que você vai retroalimentando a sua psicosfera com a gratidão por já ter alcançado, isto também vai lhe dando forças e vai alimentando as raízes da sua personalidade para que a sua própria mentalidade, o seu inconsciente e a consciência cósmica absoluta te guie e te inspire para caminhos mais e mais floridos. E por fim, o quarto elemento, a quarta dica que aqui posicionamos é o escrever. Sempre que ele for possível, algumas vezes por semana, se não todos os dias, escreva. Ainda que você defina um símbolo que represente os seus objetivos, um símbolo que represente as suas metas, que represente a sua missão de vida, escreva isso, por exemplo, na palma das suas mãos ou tenha um caderno especial, mas continuamente escreva. Porque quando você fala, quando você escreve, você está trazendo também para os planos materiais e para o plano físico a condensação daquilo que estava apenas no mundo das ideias e no plano astral. Portanto, quando você escreve, quando você traz também para o mundo material e fala, você está trazendo o poder da condensação e da materialização. Digníssimos irmãos e irmãs, é uma honra estar com os senhores aqui no vídeo 400. Se você assistiu até o finalzinho, deixe aqui nos comentários o número 400. Deixe aqui nos comentários 400. 400. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas futuramente. Paz profunda. mentira! O que é importante ções planeta! relentless terra crush intimir arms